o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vim se tornar um verdadeiro profissional em linux e bom eu falei no último vídeo que eu ia tratar dessa parte emuladores porque vocês me viram que utilizando o jogo mega man and bass e o jogo capcom versus nk nos emuladores e isso pode gerar essa questão de armas você está sendo infrator você está utilizando rosa isso é crime tal e eu tenho afirmei que eu tenho as mídias originais guardado aqui então assim eu não estou infringindo eu tenho original aqui então eu resolvi debatir exatamente esse assunto assim é crime ou não há eu tenho um original emulação é crime bom primeira coisa que a gente tem que entender o que é emulação tá emulação assim porque a gente fica muito limitado assim a jogos principalmente os antigos e na verdade emulação é uma técnica de você fazer um hardware se comportar como outro é basicamente isso uma linguagem fácil de entender só que se emuladores eles não são limitado somente aos jogos por exemplo eu fiz uma live anteriormente é que eu acabei cancelando ela porque eu tava gaguejando demais acabei não gostando acabei tirando do ar prefiro tratar agora por exemplo mouse da apple ele só tem um botão vocês puderam ver isso no meu vídeo aqui sobre o meu powermax g4 e ele tem um botão mas ele tem um recurso você emular o botão direito então assim você começa a ver emulação de forma diferente teve um caso antigo não sei se é verdade não cheguei acompanhando a época mas por exemplo a placa de vídeo voodoo que era cobiçada pra caramba na época e o computador da apple planos a placa de vídeo dele o driver dele conseguia emular essa placa voodoo parece que gerou processo e história foi longa pra caramba os processadores por exemplo 64 bits ele tem um recurso de emular 32 bits dentro dele é por isso por exemplo quando você usa o wine é você vai lá adiciona arquitetura 32 bits e 386 exatamente o recurso que tem dentro do processador pra você emular o 32 bits o hd que você utiliza o sata antigamente o ids via no linux como hda hdb já o sata ele é sda porque ele emula o scuse tem recurso do linux porque linux tem recursos que nenhum outro unix tem e os unix passaram a tentar emular certos recursos do linux tem questão por exemplo também antigamente tinha um driver de rede do solares que linux emulava isso você pode ver até no manual do ip route 2 aqueles moldings 3g da hallway que a gente tinha antigamente aquilo lá na verdade era um telefone que emulava um modem bom esse é o primeiro ponto sobre emulação emulação é mais presente do que a gente imagina tá não se limita a jogos segundo ponto não confunda emulação com simulação a simulação é uma técnica de você pegar um chip programável e nele você programa ele para se comportar como um outro chip por exemplo como um processador arm como x86 como super age da hitachi melhor canal para poder ver sobre esse assunto é o canal do rgb ensaios eu vou deixar o link na descrição eu já entrevistei o fabio michelin no meu outro canal resenha nerd foi uma entrevista muito da hora galera primeiro ele foi entrevistado pelo tec mundo o olhar digital na verdade e depois eu entrevistei ele me deu essa honra de entrevistado então pula também depois o meu canal né tanto no canal rgb ensaios do fabio michelin quanto o meu canal resenha nerd pra dar uma moral e pra gente beleza tem questão também de virtualização mas eu vou deixar isso pro meu blog né eu vou compartilhar esse vídeo no meu blog tratando sobre virtualização que a gente não sabe a diferença entre emulação e virtualização então nós temos essas três técnicas né a emulação virtualização ea simulação deixa isso pro blog agora a questão de emulação ser crime sabe é necessariamente crime primeira coisa os emuladores não é a técnica de emulação não é crime como os emuladores não são tanto é que as empresas passaram a ver a questão de emulação com melhores olhos aí sabe porque assim por exemplo você vê esse digamos fliperama aí que na verdade é um raspberry pi rodando linux cheio de emuladores dentro e cheio de rons lá dentro deve ter umas 10 mil rons ali e as lojas elas pagam para as empresas como nintendo capcom snk pelas patentes pelo direito de ter então assim ele custa uns mil reais esse fliperama com 10 mil rons bom a informação que me passaram que é legalizado tá então é isso tem também por exemplo a questão daquele nintendinho clássico lá pequenininho e tal a galera fala não tenho certeza mas até fizeram imagem tirando a sátira né falando o seguinte que na verdade o que tem ali dentro é um emulador sabe nintendo fez isso uso de um emulador tanto é que tem a ver essa questão de análise ali assim entre o mega drive aquele clássico e o nintendo clássico mega drive não ele fazia rodar mesmo jogo e tal aproximar o hardware ao antigo já o esse nintendo clássico na verdade estão rodando emulador se não me engano usei snes tanto que aparece nessa imagem aqui está vendo pessoal tirando uma onda e tal beleza então assim eu acredito que as empresas passaram a ver essa técnica de emulação com melhores olhos acredito eu que pelo menos está começando tá passos lentos aí mudando a visão eu acho interessante porque assim eu acho que as empresas têm que ver hacks por exemplo também mote de forma diferente assim porque pela lógica explicar uma dica para as empresas as pessoas que fazem isso elas são até fãs delas eu não gosto da palavra fama assim para ficar mais claro a fala as pessoas que fazem mote por exemplo são fãs daquele aparelho e são fãs da empresa mas que fazem hacks também na verdade elas têm que ficar de olho as pessoas até para contratá-las é a visão que eu tenho agora na questão de das roms por exemplo a mas aí você está usando uma rom e assim isso sim já se toma no crime os emuladores não são mas as roms são galera eu disse eu tenho as mídias originais só que elas bom tá beirando aí os 20 anos gente e assim eu vou pegar um caso aqui de um hacker o dvd john que ele é da noruega veio foi para os estados unidos inclusive trabalhou para apple e se a história dele é um pouco complicada e envolve nessa parte ele foi um dos caras que quebrou criptografia de dvd cds tanto é que a polícia bateu na porta da casa dele ele teve que responder judicialmente e se ele fosse preso galera quem é para cadeira o pai dele porque ele tinha só 15 anos mas apesar desse fato o que eu gostei foi o advogado dele conseguir revidar a situação o advogado dele apresentou exatamente esse argumento cds eles são materiais sensíveis ele tem um prazo de vida útil né então seria interessante se ele pudesse ter um backup desses arquivos o juiz até acatou ele mesmo falou que faz sentido isso sabe se você for ver lá tá escrito assim que ele não comete crime de acordo com as leis da noruega e aqui é um outro ponto que eu quero pegar bom de acordo com aquilo que é apresentado no caso dvd john eu não tô infringindo nenhum nenhuma lei só que a gente tem que ver que as leis elas oscilam de país para o país e por exemplo o caso da lib mimic ou live mim que não sei era uma biblioteca para a questão de codificação do msn e tal o cara que criou ela também é da noruega e assim ele tentou na verdade rodar a webcam pelo msn na época através do wine não funcionou então ele criou a lib mimic e ele até deixa ressalvo que ele criou através de engenharia reversa se você ler no read me do da lib mimic está escrito o seguinte não é que engenharia reversa para interoperabilidade é 100% legal na noruega e em vários países da europa e aqui vai ressalvo em vários países da europa não em todos os países da europa então sim pode ter país na europa que é crime inclusive já teve gente nos estados unidos que foi preso ou realizar engenharia reversa mote para vocês terem idéia tem um cara aqui no brasil que ele ganha muita grana com mote no drink est só que ele vende por exemplo para lugares distantes depois do canal do panamá ele ganha maior grana com isso só que teve gente que já foi preso nos estados unidos por fazer mote no xbox 360 então a gente tem que ver que leis elas oscilam de país para país a outro caso por exemplo a questão de domínio público isso que me esclareceu foi o advogado carlos felipe de araújo ele diz o seguinte um material uma obra ela cai em domínio público é 75 anos após a morte do criador da obra tá que a gente acha que assim né tipo se o cara criou a obra já registrou pronto daqui pra frente quanto tempo deu 75 anos cai em domínio público não ela conta 75 anos a partir do momento que ele morre aí conta-se é após isso 75 anos ela cai em domínio público eu sei que por exemplo nos estados unidos é diferente a lei de domínio público ela é 90 quem conseguiu essa façanha foi a disney o 95 está se estendendo por isso que inclusive o mickey não caiu em domínio público e tal isso beneficia outras empresas também eles terem conseguido essa façanha é assim que funciona inclusive com nino se a empresa vai lá fazer alguma coisa né desenvolve algum recurso para ela se beneficiar automaticamente a gente se beneficia e isso eu acho bem legal na inglaterra eu consegui informação que é mais ou menos 50 anos então assim oscila muito de país para país nesse caso no brasil eu estaria cometendo crime o que o caso me falou é que de acordo com o código penal artigo 184 no parágrafo 4 eu não estou infringindo lei eu posso ter uma cópia pra mim o que eu não posso que inclusive poderia me acarretar 2 a 4 anos de cadeia 2 a 4 ou 2 a 5 anos de cadeia eu distribuir essas cópias ou revendê-las aí sim seria crime constituiria-se crime então assim eu tenho uma cópia pra mim não é problema e aí é onde mostra que a licença de software livre é o oposto dessa licença porque todo mundo entende que software livre é assim né é pra você é de graça software livre é software de graça eu acho que essa ideia ainda não amadureceu na cabeça da galera que gosta de software livre de código aberto você vê eu posso ter uma cópia pra mim mas não posso distribuir ou vender no software livre a intenção é ser o oposto disso eu tenho uma cópia pra mim mas eu posso distribuir cópia disso eu posso vendê-la e ainda posso por exemplo modificar de acordo com a minha necessidade a ideia a proposta do software livre é essa não é distribuir de graça me dar seu código de graça não a ideia é você ter liberdade você não ser proibido de distribuir cópias daquilo entendeu essa é a ideia do software livre eu finalizo o seguinte né por exemplo na Steam a gente pode fazer o backup pô a gente baixou o jogo tá jogando a gente pode fazer backup daquele jogo então assim eu não vejo nada de errado nisso mas eu volto a frisar para as empresas não vejam essas pessoas com maus olhos assim como se elas fossem criminosas mesmo os que fazem hacks por exemplo tem uma hack aí do Sonic com Yoshi sabe pegaram os dois fizeram a hack misturar os dois jogos seria aquele Yoshi's Island com o Sonic então ficou uma coisa muito legal talvez isso seriam bons funcionários para elas sabe um exemplo disso foi a própria Capcom que saiu aqueles jogos especiais que você colava e dava Hadouken em Minas Gerais a gente chamava de Street Fight especial eu fiquei sabendo que por exemplo no Paraná em São Paulo o pessoal chama Street Fight de rodoviário você pula da Hadouken aquilo não fazia no Street Fight pula da Otácio Masa que você pula então assim a Capcom viu e adicionou aquilo ao Street Fight por exemplo no Alpha ou no Super Street Fight e no Alpha e assim por diante exatamente porque sabia que a galera gostava viu que tinha aquela hack que aquilo é uma hack e depois adicionou no dela na versão oficial então eu espero que as empresas passem a ver tanto quem desenvolve emuladores quanto hacks e modtips com bons olhos talvez aquilo vai ser bom funcionários para ela volto a repetir o que eu já falei então é isso galera vou ficando por aqui não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo agradeço novamente ao Carlos advogado Carlos que inclusive consultou um delegado para me ajudar a fazer esse vídeo não esqueça também de conferir o curso de imigração para Linux do canal Toca do Tux primeiro link na descrição desse vídeo já estou preparando novas aulas e eu dei uma interrompida nessas novas aulas porque eu estou preparando também um minicurso todo mundo que comprou meu curso tem acesso gratuito ao meu minicurso inclusive os padrinhos também então é isso um abraço e falou